Música Gilson dos Teclados Um forrozão de Minas Quando você pediu pra dar um tempo Eu parei e pensei assim comigo Será que nosso amor chegou ao fim Vê se para com esse amor bandido Eu sei, sei que vou sofrer Minha vida sem você É o céu sem as estrelas Eu sei, sei que vou chorar Minha boca sem teu beijo É a noite sem o ar Quando você pediu pra dar um tempo Eu parei e pensei assim comigo Será que nosso amor chegou ao fim Vê se para com esse amor bandido Eu sei, sei que vou sofrer Minha vida sem você Minha vida sem você É o céu sem as estrelas Eu sei, sei que vou chorar Minha boca sem teu beijo É a noite sem o ar Eu sei, sei que vou sofrer Minha vida sem você É o céu sem você É o céu sem as estrelas Eu sei, sei que vou chorar Minha boca sem teu beijo É a noite sem o ar Quando você pediu pra dar um tempo Eu parei e pensei assim comigo Eu parei e pensei assim comigo Será que nosso amor chegou ao fim Vê se para com esse amor bandido Eu sei, sei que vou sofrer Minha vida sem você É o céu sem as estrelas Eu sei, sei que vou chorar Minha boca sem teu beijo É a noite sem o ar Sei, sei que vou sofrer Minha vida sem você É o céu sem as estrelas Eu sei, sei que vou chorar Minha boca sem teu beijo É a noite sem o ar Minha vida sem você Gilson dos Teclados O Porrozão de Minas Se eu te currar lá no meu cafufo Você vai ficar é louca Louca de prazer O couro vai gober Se você deitar na minha cama Você vai se arrepiar Bora se acabar E fogo não nego Também não arrego Vambora, 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 vambora Bora se espregar Vambora, 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 vambora Saca pra neném Só no calicola Só no iê iê Só no iê iê Diga, vambora, 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 vambora Se você deitar na minha cama Se você deitar na minha cama Você vai se arrepiar Vambora se acabar E fogo não nego Também não arrego Vambora, 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 vambora Vambora se espregar Vambora, 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 vambora Saca pra neném Só no calicola Só no iê iê Vou deixar minha marca No seu coração Você vai lembrar E me procurar Te arrocha, nega Diga o que sentir Essa noite vai Ficar em nossa mente Bora balançar Se eu te encurralar No meu cafofo Você vai ficar é louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama Você vai se arrepiar Bora se acabar E fogo não nego Também não arrego Vambora, 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 vambora Bora se espregar Vambora, 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 vambora Se acabar, né? Só no calicola Só no iê iê Vou deixar minha marca No seu coração Você vai lembrar E me procurar Vou te arrocha, nega Diga o que sentir Essa noite vai Ficar em nossa mente Bora balançar Gilson dos teclados O forrozão de Minas Gilson dos teclados O forrozão de Minas Ei, 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 alô Piriguete Ei, 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 alô Piriguete Fim de semana eu tô na bala, copo de ruiz com a mulher Carro de som, marca e portada Olha que eu já fui vendedor, hoje eu sou patrão As feriguetes em Dória com escutar o moço Passa a mão no cabelo, jeito sutiã e rebola Eu fico doido, caralho, já tô preparado As feriguetes em Dória com fica do meu lado Nem contas onde sou, vambora Ei, 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 alô pirigueti Ei, 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 alô pirigueti Ô, me forró! Ei, 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 alô pirigueti Ei, 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 alô pirigueti Fim de semana eu tô na bala, copo de ruiz com a mulher Carro de som, marca e portada Olha que eu já fui vendedor, hoje eu sou patrão As feriguetes em Dória com escutar o moço Passa a mão no cabelo, jeito sutiã e rebola Eu fico doido, caralho, já tô preparado As feriguetes em Dória com fica do meu lado Nem contas onde sou, vambora Ei, 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 alô pirigueti Ei, 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 alô pirigueti Ei, 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 alô pirigueti Ei, 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 alô pirigueti Tchau, tchau, tchau Gilson dos Teclados Alguém que me faça ser feliz Alguém pra ficar junto de mim Alguém que me queira amar também De noite até chuva cair Quero voltar a dormir Os braços do amor que souber navegar no meu peito E quando o sol acordar Quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente o que eu tinha direito Quero amar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Sem pensar Que o amor pra ser verdade tem que machucar por dentro Alguém Eu preciso ter alguém Alguém Que me faça ser feliz Alguém Pra ficar junto de mim Alguém Que me queira amar também De noite até chuva cair Quero voltar a dormir Os braços do amor que souber navegar no meu peito E quando essa chuva acordar Quero voltar a sonhar A vida me deu de presente o que eu tinha direito Quero amar Quero amar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Sem pensar Que o amor pra ser verdade tem que machucar por dentro Quero amar Sem pensar Que o amor pra ser verdade tem que machucar por dentro Só enxerga e derrama Que o amor pra ser verdade tem que machucar por dentro Que o amor pra ser verdade tem que machucar por dentro Alô Piriguete 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 Alô, Piriguete, alô, Piriguete Alô, Piriguete, alô, Piriguete Bora balançar! Alô, Piriguete Gilson dos Teclados O Forrozão de Minas E no forró tava bagunçado andado Tá todo mundo dançando mole, molinho Como eu pegou uma novinha do clima Saiu raspando no salão no meio-dia E de repente eu vi o puxixar O agarrado vai dizer assim Puta que lenta Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, velho Cê quer o vé, né? E vem pro véi E vem pro véi Porque sabe o que é que tem Puta que lenta Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, velho E vem pro véi E vem pro véi Porque sabe o que é que tem E no forró tava pago o satanato Tá todo mundo dançando mole, mole Um pé pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão no meio-dia E de repente eu vi um cochichado No agarrado velho dizer assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Cê quer o velho, hein? E vem pro velho E vem pro velho Porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Cê quer o velho E vem pro velho E vem pro velho Porque sabe o que é que tem E no forró tava pago o satanato Tá todo mundo dançando mole, molinho O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão no meio-dia E de repente eu vi um cochichado No agarrado velho dizer assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Cê quer o velho E vem pro velho E vem pro velho Porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Cê quer o velho, né? E vem pro velho E vem pro velho Porque sabe o que é que tem É dois pra lá, dois pra cá Rompos e bora E vem pro velho 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 Gilson dos Teclados O Forrozão de Minas É de ser seu amigo no cenário Prefiro ser na Como é que eu vou aguardar esse amor Estar aqui, me falar Como é que eu vou pegar tua mão E não poder te levar pra casa E ficar tão perto da sua boca E não poder beijar Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então se avisa de me esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou te responder só oi No meu peito, me dando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi No meu peito, me dando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi No meu peito, me dando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi No meu peito, me dando te amo E se um dia você me chamar Na conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então se avisa de me esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi No meu peito, me dando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi No meu peito, me dando te amo E toda vez que você me disser oi Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Mas se me esqueça e some Se eu te ver de longe Mira a cara, finge que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você por perto Eu não consigo dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Estou falando mal de você E ela nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Se ela bater no dedo Eu volto Estou falando mal de você E ela nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater no dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Gilson dos teclados O porrozão de mina Fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esqueça e some Se eu te ver de longe Vira a cara, finge que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você por perto Eu não consigo dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Estou falando mal de você E ela nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater no dedo Eu volto Estou falando mal de você Que ela nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater no dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Eu vou te ver de longe Eu vou te ver de longe Eu vou te ver de longe Eu vou te ver de longe